Alô amigos da TV Paulo Galego, a finalidade desse vídeo é para mostrar que essa horta, cuja horta está aqui no quintal produtivo aqui de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Estou aí com o Giovanni que é o proprietário, ele é que faz todas essas plantações. Já me falou a respeito de algumas coisas que acontecem no plantio, principalmente aqui do coentro, que ele disse que tem que mudar de lugar e já já ele vai explicar para vocês, vocês podem observar que é tudo limpinho, tudo correto. Cheguei aqui ele já estava molhando tudo, você pode ver que é tudo limpo, tem ali também um plantio de banana, como também lá naquele canto lá tem aqui também quiabo, né, tem quiabo, naquele canto lá o que é tomate? Giló, é isso aí. Bom dia Giovanni. Bom dia. Aqui é o canal TV Paulo Galego, conforme eu comecei contigo e a gente registra tudo, né, o que acontece na zona rural de Eunápolis, como também até dentro da própria cidade, aquilo que é concernente a roça, eventos, enfim, é um canal eclético, vamos dizer assim, um canal que realmente procura mostrar tudo aquilo aqui da nossa região, principalmente tudo aquilo que é da zona rural de Eunápolis. E claro, esse quintal seu aqui, eu já vejo que você já trabalha aqui há muito tempo, né? Muito tempo. Tem quanto tempo você trabalha aqui nesse quintal? Mais ou menos dois anos. Dois anos. Em Eunápolis você mora há? Mais de trinta anos. Mais de trinta anos. Aqui no Santa Lúcia, né? É. Aqui é o bairro de Santa Lúcia. E tô vendo ali que tem a água, né? Bastante água. E sobre essa condição aqui, você mantém um quintal limpo, adubado, não é isso? Pra plantar? Isso mesmo. Por exemplo, esse coentro aqui, você me falou, você pode ver que tá tudo limpinho, tudo bem arrumado, molhado. Você disse que tem que mudar de lugar quando ele chega uma certa etapa? Chega. Tem que mudar de lugar, senão não sai nada mais. Não sai nada, né? Nada. Somos na terra. Então... todos cessados, pelo menos. Eu sei. A partir do momento... Eu sei. Nessa condição aqui, nessa condição aqui, é... Você vai tirar daqui, desse local? Como é que é? Não. Esse quanto aí já sai, já... Já tá pronto aqui? Já tá pronto. Pronto. Agora não pode plantar mais aí. Ah, ele vai ficar mais robusto, né? Vai ficar mais cheio um pouco. Crescer. Crescer. E aí você vende. Nesse local você não planta mais agora, né? Não. Tem que adubar, preparar a terra, como é que é? Tem que descansar a terra. Descansar. Descansar. É. Nesse caso, essa... Eu tô vendo aqui, tem várias covas molhadas, né? Isso aqui é tudo quiabo. Tudo quiabo. Você já plantou hoje? É. Plantei ontem. Plantou ontem. Com quantos dias, Giovanni, ele vai brotar, vai sair? Oito dias. É... Oito dias tudo nascido. Oito dias. Começa a fornecer frutos, né? É. Quando, assim, o quiabo? Mais ou menos noventa dias. Noventa dias, né? É. Aí também você tem banana naquele canto aqui. Faça boa, Giovanni. É? Giló, né? É, rapaz. Geló. É, rapaz. Esse geló também você tira tudo aí e vende? É. Entrega tudo nisso. Ah, você entrega aqui mesmo, em Santa Lúcia. Eu compro tudo. Ah, sei. E, inclusive, agora o coentro não. O coentro já... O coentro é ele mesmo. Ele também? Ele também pede tudo. Ele já tem um ponto ali, um local certo, né? É. E que pode vender pra todos. A banana é pouca pelo espaço também que você tem aqui, né? É, o espaço pouco, né? Mas o que eu pude observar é que você mantém tudo correto, tudo limpo. Tudo bem planejado. Aqui, isso aqui já é um coentro, né? Esse aí é a salsa. Salsa. Coentro não, salsa. Ele é bem grande esse aqui. Esse aí dá o ano todo. O ano todo? Só tira a folha. Só tira a folha? É. E vai, quer dizer, os pés... É. Vai ficando. Vai ficando. Então é mais fácil essa... Mais fácil. Pra trabalhar, né? É, mais fácil. Porque o quiabo não, deu com o tempo, você tem que tirar, né? Tem que tirar. O coentro já sai de vez. E aqui não, você tira as folhas, né? Sim. E continua o pé e ele continua a fornecer novamente folhas. É, rapaz. Vai ser real. Eu sei que ele tem que limitar. Realmente. Vai ser real. Quer dizer, fica quanto tempo assim? Um ano, dois? No mínimo, um ano em diante. Molhando, fica um ano... É manter, manter com água, tudo direitinho, né? Isso. É, rapaz. Ali é o adubo que você... Isso aqui é cebolinha, né? Isso aí é cebolinha. Eu vejo que você planta mais coentro, não é? Hein? É. Açaí, acho que é mais de coentro, né? É. Mas o coentro precisa da cebola também. Pra juntar. É, tem que botar junto. É. Na hora da venda tem que ir. É, isso. Porque você comprar só coentro, às vezes... Não, a gente... Realmente, a gente compra aí na... Na fila livre em Ionápolis. E a gente observa isso mesmo. Claro. E em todo o país, né? Geralmente é a cebolinha com o coentro. Isso mesmo. Não é isso? Vamos ver ali o adubo? Pode abrir aqui, você vê? Pode, se você quiser. Pode. Vem cá, ele já tá peneirado? Peneirado. Tô na pinta. Rapaz. Então, não tem empecilho nenhum. Já vem todo peneiradozinho. No jeito de você colocar... Eu trago da roça. Isso aí. Aí eu pego o peneiro eu mesmo. Você que peneira. É, rapaz. Verdade. É, rapaz. Todo assim. Esterro de gado, né? É. Verdade. Vou pegar um pouquinho aqui. Só pôr. Ó. É mesmo aí. Muito... Já no jeito aí. Fica mais fácil trabalhar, né? Fica mais fácil. Tira todas as impurezas, problemas de pau. Uma série de coisas que... Vem muito grosso, né? Vem muito grosso. É, aqui um estímulo. Eu faço aqui aqui, ó. Aí é só, ó. Já que eu tô... Eu tô com os terrenos. Aí eu... Eu pôto com os terrenos. Aí, ó. É, realmente. Ele vem assim. Você peneira tudo. Fica quase igual farinha, né? É. Não é isso? Uma farinha mais grossa. E aí fica mais fácil pra trabalhar. Isso. Bem mais fácil. Pois é, Giovanni. O nosso canal... A finalidade é essa. Mostrar tudo que é produtivo. Tudo que é de produção aqui na nossa região. Em Eunápolis, principalmente. E a gente vê um quintal desse. Um quintal que não é grande, né? Mas que você... É... É... Sabe utilizar, né? Outra, mantendo limpo. Mantendo limpo. Você pode observar, né? Todos aí que estão assistindo o canal. Inclusive, você que tá aí assistindo o canal até o... Aliás, assiste vídeo até o final. Que se inscreva no nosso canal. É a TV Paulo Galego, né? Como tá aí. Inscreva-se no nosso canal. Deixe aí os comentários. Ative o sininho pra você receber as próximas notificações. Como também deixe aí o seu like. É muito importante para o canal. Eu vejo aqui nessa cerca que serve até de proteção. Esse aí é o São Caetano, né? É. Você sabe que isso é medicinal? Hein? É medicinal. Você faz chá. Você pode pegar isso aí, ó. Você pode passar no liquidificador. É? E tem algumas propriedades. Esse melão, né? Conhecido por melão São Caetano. É isso? Ele fornece e serve para alguns tipos, para combater alguns tipos de doenças. Entendeu? Que você tem aqui em abundância. Hein? Tem muito aqui, né? Tem. O São Caetano. Ele dá aquele... O melão, não é isso? É isso mesmo. Não sei. Acho que aqui não tem algum fruto. Tem um aqui e já está... Aqui, assim. Mais ou menos isso aqui, assim. É isso aqui, ó. Só que esse... Aqui também, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, maduro. Olha, ó. É. Isso aí, ó. Esse aí é o melão São Caetano. E ele tem propriedades, segundo já pesquisas, pode observar no Google, na internet, que você vai encontrar o que fala a respeito do São Caetano, em termos de contribuir para combater males, né? No ser humano. Combater doenças. Ele diz que tem essas propriedades. Mas o bom é a pessoa, né? Analisar, observar. Pois é, Giovanni. Eu te agradeço. Agradeço a você também que assistiu esse vídeo até o final. Que deixe aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E dizer o seguinte. Em outra oportunidade, a gente pode voltar aqui também. Mas a gente vê que você já está há dois anos, né? E uma época eu vi que você plantou muito quiabo aqui, não foi isso? Plantou. Né? Plantou muito. Muito quiabo? Foi. Você não quis prosseguir com o quiabo? Por que assim? A gente planta também. Quiabo é bom. É bom. Mas tem um terreno aqui. Ah, sei. É. Todo cheio de quiabo. Cheio de quiabo, né? A média é três, eu tenho um. O meu irmão tem outro. Colado. Cheio de quiabo. Dois, de quatorze, de quatorze, de quatorze. É. Todos murados. Agora o chuchu você não gosta? Não. Porque o chuchu, segundo pesquisas que eu já verifiquei, segundo o que tem escrito a respeito, o chuchu bem cuidado, pele, leva sete anos dando chuchu. É, mas aí... Agora tem que ter muito cuidado. A água tem que ser no limite. E a terra também. Hã? E a terra também. E a terra também, né? Então, e o chuchu também é muito bom através de geral, como aqui mesmo. Aqui você, no caso, se faz um gradeado aqui por cima, por cima aqui dessa armação aqui, para que o chuchu seria muito bom você colher embaixo. Isso aqui a gente faz a proteção por sol. Por sol, eu sei. Do coentro, né? Na água tem tudo. É. É uma proteção que ameniza o calor. Isso. Não é isso? É. Eu estou vendo lá no fundo também. Mas o chuchu também, acho que você deveria mexer, não? Não, o chuchu não é ruim também, não. Não é ruim. Às vezes o preço dele está lá em cima, às vezes cai também demais. Mas é um tipo de cultura que há a possibilidade de se trabalhar e ter também uma lucratividade, né? Mas aqui eu nunca vi chuchu. Agora aqui abre, eu já vi que esse aqui estava cheio. Estava cheio. Foi? Deu muito quiabo aqui? Deu. O quiabo é muito, fica seis meses tirando direto. Seis meses direto, né? Direto. Agora, Giovanni, o quiabo é um dia seu, tu não tem que tirar, né? É. Senão endurece. Isso mesmo. Né? Em dois, dois dias. Em dois, dois dias. Vai chegar aqui, vai ter bom. Estourar três dias, tem que tirar. Porque senão endurece. Endurece ninguém quer. E ninguém quer. Aí fica difícil. Fica difícil. Giovanni, eu te agradeço. Foi muito bom gravar aqui com você. E quando você não estiver aqui, vou para outro canto, você me avisa. Que a gente vai e também faz novos vídeos, entendeu? Porque é muito bom a gente mostrar tudo isso. E o que eu quero, volto aqui a relatar, é a respeito de como você mantém isso aqui. Muito bem organizado. Entendeu? Muito bem organizado, muito bem distribuído, né? Muito bem feito aqui. Apesar que não é um espaço muito grande, mas vale a pena, sim. Porque daqui você vem tirando seu sustento também, né? 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 Giovanni, eu te agradeço. Obrigado. Você também. Viu? Obrigado aí. E a todos aqueles inscritos, como também os não inscritos, que não é inscrito, se inscreva. Meu muito obrigado também por assistir esse vídeo até o final. Desde já, agradeço a todos vocês. Tchau, tchau.